Muito bem, eu tô hoje aqui com o Lucas Rafael Carvalho Silva, de 14 anos de idade, que sonha em ser jogador de futebol. É aquilo que a gente sempre fala, né? Enquanto tem alguns meninos desocupados na rua com essa idade, 14 anos, a gente sabe, pra quem tem filhos, né, como é uma idade, assim, onde eles estão descobrindo tudo. E ele nos procurou aqui na televisão dizendo que sonha ser um jogador de futebol. A gente vai bater um papo com ele, conhecer mais um pouco da história dele. Lucas, tudo bem? Tudo bem. Tu tá estudando, Lucas? Tô, sim, senhor. E sua mãe mora aqui mesmo, em Redenção? Mora, sim, senhor. São quantos irmãos lá? Comigo é três irmãos. Tu tava me dizendo que tua mãe gosta, incentiva, tu joga bola. É, ela me incentiva muito, ela, meu avô, minha avó, tudo me incentiva a jogar bola, e é o meu sonho, né? E vamos conseguir, né? Se Deus quiser, vai conseguir sim. Lucas, e é o seguinte, tu joga de quê? Eu jogo na frente, de atacante, né? E... Qual é o time que tu torce? O time que eu torce é Flamengo. Flamengo, é. Qual é o teu ídolo no futebol? Meu ídolo, o Neymar. Neymar, gosta muito do Neymar. Muito dele. Até que ele machucou agora, né? Ele se machucou agora no jogo da seleção. Hein, deixa eu te falar, tu já jogou em alguma escolinha aqui de Redenção? Já, sim, senhor. Você jogou no 13 de maio e jogou, olha, qual foi a outra escolinha? Na escolinha Léo Moura. Ah, no projeto do Léo Moura. O que é que acontece? Fica... Tu tá morando hoje em que setor? Eu, no Capoava 2. No Capoava 2. E assim, os treinos do 13 de maio é no ginásio e na Arena Cabe. E o do projeto Léo Moura parou, né? Parou, parou. Não se sabe porquê, mas parou. Então fica muito longe pra tu ir treinar, né? Fica, que principalmente eu tenho que ir de bicicleta, né? Tem vezes que eu já fui até de pé. De lá de pé, da tua casa lá pro ginásio. Só que aí eu saía de lá 1h, 1h10, 1h20, pra poder chegar lá 2h20, 2h40. Tá estudando? Tô, sim, senhor. Qual é a escola aqui? O Otávio Batista Arantes. Qual é a série que tu faz lá? Oitavo ano. Oitavo ano? Está bem. Como é que você tá lá indo nas notas na escola? Mais ou menos, tirando 8, 9, por isso. Tá dentro da média, né? Tá bom demais. Tá, sim, senhor. Deixa eu te perguntar um negócio. Bem que só pra nós dois, não fala pra ninguém não. Tu já tá namorando? Eu não. Rapaz, tu fala a verdade, tá não? Tô não. Brincadeira, só pra descontrair. Ele disse, eu tô nervoso, nunca dei entrevista. Então é o seguinte, assim, tu tem todo o material esportivo, chuteira, meão, calção, camisa de treino. Tem. Tu tem tudo isso? Tem, tá tudo lá em casa, guardado, limpinho, né? Se não ficar limpo, aí não dá, né? Deixa eu ver bem aqui, ele me trouxe aqui, gente, alguns, alguns, um troféu que ele ganhou. Esse aqui, ó, esse daqui tu ganhou aonde? Eu ganhei na escola Léo Moura. Lá no Léo Moura, no projeto do Léo Moura. Vocês disputaram um torneio, foi isso? Foi. E aí você ganhou isso aqui. Nós temos aqui mais medalhas, né? Tá aqui essa medalha, deixa eu botar aqui em tu essa medalha. Aí, tem mais outra medalha. Rapaz, o moleque é bom mesmo, olha. Porque prêmios ele tem, medalhas e tudo mais, e o troféu. Aí é o seguinte, tu precisa de uma escolinha mais perto da tua casa, que te dê mais incentivo. É, porque fica mais perto, né? Pra eu poder andar, nem precisa eu ir de bicicleta, né? Só ir de pé, porque ali fica muito longe, lá na Arena Cable, né? Fica muito longe, o setor mais afastado, né? Atravessar a Avenida Araguaia e o trânsito lá é perigoso. É perigoso, tem muitos acidentes que acontecem lá direto, né? Se tiver algum empresário assistindo aqui o programa, alguma pessoa da Cidade Redenção, que gosta de futebol, que gosta de incentivar, que queira te patrocinar, te ajudar, você tá pronto a aceitar, né? Eu tô... Você tá pronto e precisa, né? Preciso, né? Gente, se você quiser ajudar o Lucas, é um menino bom, estudioso, tá? Tá fazendo a sétima série, estuda no Otávio Batista Arantes, é de uma família humilde, sonha ser jogador de futebol, mas que precisa de ajuda. Se você quiser ajudar, você pode me procurar. Então é o seguinte, se você quiser ajudar o Lucas, patrocinar com material esportivo, e até com a ajuda de custo pro dia a dia, você pode procurar ele, nos procure aqui na Rede TV, que a gente vai encaminhar você até ele. Tá bom, Lucas? Boa sorte, que seu sonho seja realizado e vai ser realizado, porque você é um menino persistente e continue sendo assim, humilde, que você vai chegar lá. Vou chegar lá, se Deus quiser, né? Deus vai me abençoar e eu vou conseguir chegar lá. Tá bom, gente, que o Lucas sirva de exemplo pra muitos garotos aqui na Cidade Redenção. Eu volto aí no nosso estudo.